10 de setembro de 2019 público, mais uma vez, eu, Maureen vejo uma grande chama que conheci como o coração de Deus Pai. Ele diz, filhos, falo novamente com você da chama do meu coração paterno, venho oferecer-lhe meu consolo e minha proteção durante estes tempos de confusão e provação, não tome nada como garantido, apenas viva na verdade do meu amor divino, que é o abraço dos meus mandamentos, estes dias são tão maus que toda forma de compromisso é aceitável pela sociedade em geral, não venho a você para reescrever meus mandamentos ou reinterpretá-los, O que eu disse, eu disse, não há exceção à regra, eu, no meu grande amor por toda a humanidade, aguardo pacientemente a conversão do coração, no momento do julgamento de cada alma, você não terá tempo para discutir seu caso, O veredicto já será decisivo e decisivo, tudo que você pode fazer é ouvir, o momento de fazer mudanças é agora, no presente momento, eu digo essas coisas por amor, para ajudá-lo nas mudanças que você precisa fazer em sua jornada pessoal em santidade, Meu filho concederá sua benção apocalíptica nas noites de segunda-feira, quando meu mensageiro estiver presente e essa benção faz da mudança algo a ser buscado depois de, Leia Deuteronômio 11, 26 a 28, Eis que hoje ponho diante de ti uma benção e uma maldição, a benção, se você obedecer aos mandamentos do Senhor, seu Deus, que eu te ordeno hoje, e a maldição, se você não obedecer aos mandamentos do Senhor teu Deus, mas afasta-te do caminho que hoje te ordeno, para seguir outros deuses que não conheces. 10 de setembro segunda aparição mais uma vez, eu, Maureen vejo uma grande chama que conheci como o coração de Deus Pai, Maureen diz, Pai Celestial, você poderia explicar a benção apocalíptica, O Pai Celestial diz, é uma benção que prepara a alma para mudanças ainda não contadas ou vivenciadas na vida, coloca um desejo no coração de se aproximar de mim em todos os sentidos, O que está faltando no meu chamado a conversão é o da alma desejo de conversão esta graça esta benção, abre o coração ao desejo de conversão e a rejeitar todas as atitudes, Hábitos ou objetivos que estão no caminho enquanto muitas bençãos foram e são oferecidas aqui, este é o mais importante e o âmago do objetivo do Maico Autoconversión, Maureen diz, você precisa estar presente aqui para recebê-lo, o Pai Celestial diz, assim como ocorre com minha benção patriarcal, o maior benefício é recebido aqui na propriedade e por essa benção nos cultos de segunda à noite, mas as pessoas podem enviar seus anjos aqui nas noites de segunda, feira para receber uma parte da benção, Maureen diz, realmente não estou feliz que isso tenha acontecido apenas quando estou presente, você não poderia dar sem mim, você não precisa de mim, o Pai Celestial diz, por favor, permita-me enviar esta benção à terra da maneira que escolher, não preciso ter você presente, estou escolhendo fazê-lo dessa maneira, Maureen Suinical durante o serviço de oração ecumênica no horário das 19 horas o local da aparição Santuário de Maranatasprin para entender o significado da benção patriarcal de Deus, o Pai, consulte, www.olilove.org. Música 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 Música